E aí E aí E aí Olha aí você viu né Sabe por que aí a culpa é nossa É complicado Você viu que eu tô movimentando ali Então onde? Cadê? A galera veio comprar carro hein Mas parece que parece que os carros estão vindo explodidos O que aconteceu? É tudo bem Estranho isso aí Ixi eu não quero que exploda meu carro não Mais um dia normal Você já é experiente fortos amigo Qual que é teu nome? Olha, sou o Duice Duice, nós temos que estar numa rádio Duice O problema é que se eu sair dessa rádio aqui complica Não, fala pros caras Fica tudo tranquilo Não tem nenhum belo não Pra ficar tudo tranquilo Pera aí Como que vem mesmo aqui? Salve criminalidade Salve meu mano Drink Beleza Quer fazer? Já me perdoou Eu faço Pode fazer, pode fazer Oi Xeno Patrulha não tá aí não? Não mano Pode passar pra mim fazendo favor Ela deu uma saída Acho que hoje ela não vem não Cinco 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 Trezentos e quatro Cinquenta e cinco mil Trezentos e quatro Comi pão Cinquenta e cinco mil Trezentos e quatro Fechou Joga no meu PIX aí Eu tô dando meu passaporte PIX ou passaporte? O que você queria eu quero Então Vou te mandar no seu passaporte Dois Dois Duzentos e onze Duzentos e onze? Isso Somente duzentos e onze Zé Periquita Coisa boa Eita Já foi aí Fechou? Certinho, legal? É nóis Agora eu tô aí tá Beleza Volte sempre Coisa boa Me expressei errado, viu? Ah Vambora Falou, vambora Tem que comprar um taco agora, né? Será que o poteirinho tá aberto? Vamos lá ver Você sabe onde que é certinho? Não lembro Sei Tá marcado Boa E as corridas? Tá tendo muita corrida aí, ó? Só quando eu desafio Só quando o cabra é macho de aceitar Aí é bom É, mas tem que ser palavra de homem Tá aí, ó Vamos fazer um desafio aí A gente marca aí um dia, um horário Ou então mais tarde Tem que ser chave na... Eu só... Só... Eu só corro valendo chave na chave Aí eu gostei Só valendo chave na chave Aí tem que ser um carro de concessionária Aí tem que ser um carro de concessionária É, um carro de concessionária Aí eu compro um pra gente ir Ah, coisa boa aí, né? Vai Opa, gogoboy Oi Trabalha aí? Eu... Eu não Ah, fechou Valeu Olha Hã? Eu não tenho de põe nada que você falou, mas tudo bem Tipo... Tô a precisar de dinheiro, sabe o que você? Eu ainda não entendi Tô a precisar... De dinheiro Ah, nós também Nós também Nós também Nós também Temos... Estamos querendo Não, tipo... Eu nem consigo comprar Nem meia água Nem nada Sabe o que você? Uh... O mal é esse? Fala seu pixel aí Ou transferência Espera um cate... 3, 5... 3, 2... 8... Como que é? 3, 5... 3, 2... 3... 2... 8... Quintas delas? Tem Isso? Quintas delas? Não Reita, reita, reita Digita aí no chat aí pra ver Que isso? Não, digita... Oxi O que é isso, cara? Que cara é louco? Ai, tu desarmado Deixei minha arma no carro, cara Deixei minha arma no carro Que merda Ô, maluco! Tu tá atropelando o maluco ali, maluco? Tu tá de palhaçada, né, meu irmão? É bate-bate, então Tá de palhaçada, meu irmão? Aqueles caras lá atrás, ó Só de olho Mas não vem, não Desce aí Venha da mão Se for homem, rapá Venha da mão Se for homem, meu irmão Vai ficar humilhando agora? Próxima vez, você perde duas vezes antes de bater no carro dos outros Rapaz, o carro dele é forte, né? Urra! Ué, tu bateu primeiro Como é que é? O problema é teu, parceiro Abandono esse cara aí Ai! Não, não vai quebrar o carro dele tudo Eu acho mais fácil nós quebrar primeiro Vai ficar bem Não, não Aí, ó Rapaz, isso aqui virou um bate-bate Ele está fugindo Ele está fugindo Vai fugir pra faca Eu quero ver fugir Caraca! Eu não estou entendendo nada dessa briga aqui, mas tudo bem Eu não estou entendendo nada dessa briga aqui, mas tudo bem É Bora É uma lição, hein, rapaz Nunca mais você bate no nosso carro Agora ele vai virar milhão, cara Agora, se ele bater, quer dizer que ele está querendo crer Ah, foi embora Ah, foi embora Vambora O ponteiro estava fechado E agora, nós que compre aí É... armamento Vai ter que comprar uma pistola Não, nós temos que meter eles na porrada Vamos lá no... Vamos no desmancho Vê se acha alguma coisa Desmancho Desmancho não tem coisa agressiva Ah, é? É Nem pé de cabra Acho que vai ter pé de cabra, hein? Vamos lá perguntar Vamos lá Lá no mesmo lá, né? Ah... Tem outra aqui atrás Pode ir lá, vai lá E aí, meu parceiro? Eu vi se estava me ligando Eu estava meio óbvio Eu estava ligando para você, cara Deixa eu falar para você O que você tem aí para vender para nós Que pode machucar os outros Tipo pé de cabra, faca, machado, sei lá Aqui a gente não vê essas coisas, sabe? Mas aqui tem um pé de coelho Que que é bem fofinho, sabe? Ah, quanto que custa É só fazer cara, hein? Eu não lembro, pera aí Deixa eu ver que o nome é pera Vai lá, vai aquele precinho baratinho, tá? Ele voltou? O cara que está fazendo o teste Lá fora, olha lá Gers Oi, oi Você está bugado, hein, nele Não, não, por quê? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome? Pergunta o nome dele lá para nós Ô, Zé Eu Ai, eu Tá, vou perguntar o nome dele É, é 20 mil brincadinho lá para fazer cara, hein? Me dá dois Dois? Dois Beleza, então É o Rick, Constantino, Zé Onde que é o Vanilla, Zé? Vanilla Não é lá, não, gente, acabou disso aí? É, acho que é lá mesmo A gente acabou de sair de lá Mas lá já é mais caro, tipo Ficou quarenta aí? É Quarentinha Passaporte? Cinco, oito, três, dois, sete Faz um carinho na pessoa, sabe? Você chega assim no ouvidinho da pessoa Faz um carinhozinho, sabe? Tá na mão, Gers Bem fofinho Tá na mão, Zé Periquita Fechou, Gers Pessoa, depois da conversa Ei, eu revistei aquele cara lá, ele tá com uma detalhadora, cara Lá no caminhão A gente não atende Quê? Lá não tem lá no caminhão? É, eu revistei ele tá com uma detalhadora Vazei, cara Lá não tem lá no caminhão Mas você não ganhou nada, né? Ah, eu vazei Olha lá, 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 lá Perim tá aberto, bora lá Fechou, eu falo Perim tá aberto, bora lá Bora, bora Você tem que anotar no meio E aí, pegou? Consegui te passar? Calma aí, que eu... deixa eu descer do carro Ah, não, vamos lá Na hora que a gente descer, vai lá na praça Quando a gente descer, eu te passo Só que aqui já passa pra mim Envia na nuvem aí, como se fosse na nuvem Boa Ah, esse é o... esse é o bravo Esse, rapaz Deixa eu colocar aqui Isso aí dá de fazer um talento na cabeça de quem for furtar o nosso carro Então, calma aí Eu acho que ali perto da praça é melhor, né? Perto da praça? É, lá tem muita gente que vai procurar A limpa aí da Monation, não tem? Pode virar direito e ir reto Vai reto Direito agora Vai reto Aí ó, essa esquina reto lá A esquerda Isso, aqui mesmo Lá na esquina, lá na esquina pra trás Ixi Deixa Não, deixa o carro mais pra frente Tipo, metade na calçada e metade na rua Isso, aí, aí Fica aí, fica aí Agora desliga ele Deixa trancado Na hora que o cara vem pegar Depois que ele pegar na maçaneta A gente desce E dá um talento nele Aí, aí é comigo, velho Ou então a gente pode também tentar Deixar ele abrir o carro com a lockpick Ele vai abrir, mas não vai conseguir entrar Depois que ele abrir o carro com a lockpick É isso E aí, meu padrinho Quer roubar? Você tá louco? Quer roubar? Dá o talento nele Dá o talento nele que você é ladrão, rapaz Ai meu Deus Esconde, esconde Esconde, esconde Meu Deus, não deu certo Ai meu Deus O cara vai vir atrás de mim Atropelou Carona Carona, carona O cara ali, mano, tirando nos outros Não sei o que foi não Ele tá atirando Olha lá, aquele cara lá, ó No chão Quitou Quitou, mano Quitou, mano Quitou Rapaz Deu muito certo não O bandido tinha arma Deu muito certo não Que esse bandido tinha arma Mas pelo menos eu fiquei vivo Ele quitou, cara Atropelaram ele Ele morreu Bora salvar o parceiro, rapaz Rapaz Já tranca as carras aí, eu de puta Eita Que eu sempre vi Ah, eu tô vendo Ô, Doutor, ajuda Ajuda o meu amigo de fundo aqui Só um segundo Que eu tô fazendo a galera Pegar o automático Vai, deita Quem tiver aí Pegar a rápida Eu vou entrar em serviço Vai, vai Se tiver que pegar, pega Pega aí Tratamento automático Conta até cinco, ó Ô, ô, tratamento automático Calma aí, que eu também vou pegar Calma aí Foi Agora vai dar certo, rapaziada Pegamos tratamento Levantei o parceiro Agora tem que dar certo A segunda tentativa Ixi, tem um anônimo me ligando Peraí Ixi, aí é complicado Alô Eu acabei de levantar Eu estava desfalecido Me levantaram agora Saindo do hospital Tô entrando Rapaz, os caras te ligaram só pra tu entrar na rádio Palhaçados aí Você viu como é que funciona Pede conta, cara Pede conta Você é da onde? Você é da onde? Do Egito De onde que é isso? Na favela Lá pro norte? Um pouco Não É meio, meio que perto da cidade Ah, tá Egito Salve, rapaziada Agora sim Voltei Tava No hospital Cadê teu parceiro? Do outro lado Ah, o cara Ah, não, não, não Ai Ai, meu Deus Salva ele É ele? Não Vai, cadê ele? É, rapaziada Já troquei de carro aqui Eu acho que vai ser complicado Eita Acho que vai ser complicado agora Pegar esses bandidos Porque eu me perdi do outro cara Opa Não, nesse aqui não Me perdi do outro cara Que tava com o carro de vidro escuro Agora eu tô com o meu carro E ele não tá tão Pampa assim Aproveitar e vou lá Arrumar os vidros desse carro Opa Que é isso? Opa Sai meu parceiro tem como dar um talento aí o cara vazou tem como dar uma conserta aqui pai vamos quando fica 2.042 402 passaporte o zéquinha isto pago valeu zéquinha valeu tamo junto rapaziada aproveitar e trocar a cor dessa roda aqui que tá bem marrom quero preto 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 isso agora vambora esse carro não tem o vidro totalmente escuro velho na frente aí complica rapazi perdi outro cara velho rapazi perdi outro cara velho tá ganha é sinal doutro cidadão Rapaz, a cidade tá uma loucura Hoje Até agora Esse celtinho aqui Esse alto está estragado Ninguém quer, né Rapaziada, eu acho que vai ter que ser isso aí por hoje, hein Não tem como fazer muita coisa, não Pedi pra vocês deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar pra aquele amigo seu que curte Se assistiu o vídeo do GDRP Fechou, rapaziada É nóis Tchau, tchau 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 Tchau